Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... O campo é bom de jogar, o campo é grande e temos que estar preparados para jogar. Eu gostei de jogar lá, agora vai ser em uma área diferente, vai estar mais quente e eu não joguei nessas circunstâncias e só lá para ver como que vai ser. Eu acho que a dificuldade aumenta por eles, jogadores do Corinthians, que estão querendo mostrar o seu potencial e querendo o espaço dentro do time. Eu acho que a dificuldade vai aumentar, basicamente que o ritmo vai ser igual aos que estavam jogando desde o início do campeonato. Mas eu acho que aumenta a dificuldade por essa questão, o fator de querer se afirmar dentro do Corinthians e estar jogando praticamente uma decisão de campeonato, que é contra o América, mas é por pontos corridos e se perderem pontos, eu acho que acaba até facilitando muitos que vêm atrás, somar e aí eles perderam o título. Ou se dá contra, é melhor ainda porque a tensão redobra, mesmo sabendo que a pressão vai ser grande. Mas eu acho que o jogador gosta disso, gosta de um estádio cheio para que ele possa atuar bem. Eu acho que é isso que faz um grande jogador, atuar com casa cheia, tanto dentro de casa como fora. Logicamente o que no América não faz, não acontece isso, por ser longe de Belo Horizonte, o Independência você praticamente está em reforma. Então eu acho que o que é bom para o jogador, nessa circunstância, e sendo decisão de campeonato, queira ou não queira, vai ser uma decisão de campeonato, e vai ser assim que o Corinthians vai vir, e tem que ser assim que nós temos que encarar o jogo, como estamos encarando todos os jogos, independentemente dos resultados que não estão acontecendo. Logicamente que o resultado interessa sempre nessa situação, mas temos jogado de igual para igual com todas as equipes. infelizmente não estão conseguindo a pontuação necessária. E os seis jogos é porque eles estão vendo que os jogadores aqui não vão se entregar, enquanto tiver chances. E vão tentar fazer o máximo possível e possível, mesmo sabendo que a dificuldade é grande. Mas temos que jogar, temos que honrar a camisa do América até o final do campeonato. E vamos lá. Legenda Adriana Zanotto